Oi gente, é o Paz do Senhor, meu nome é Elenio Barcelos, hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizem mais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, contudo desprezais o juízo e o amor de Deus, importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Daqui nessa parte é Jesus condenando a religião de aparência, a Bíblia fala para a gente fugir do fermento dos fariseus, que no caso é hipocrisia. Lá no versículo 12, vou ler só a parte que Jesus fala sobre isso, acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E no caso Jesus está realmente aqui combatendo os fariseus, porque eles estavam dizimando, o que é dizimar, é dar o dízimo no caso, ou seja, eles estavam dando o dízimo da hortelã, da arruda e toda a hortaliça. Contudo, eles estavam desprezando o juízo e o amor de Deus. E ai Jesus fala, importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Sabe, quando eu entrego o dízimo, pensando na aparência, pensando, olha, eu tenho que entregar, porque fulano vai olhar e vai ver. Se eu pegar meu dinheiro do meu salário e não der o dízimo, o pastor vai me perguntar, é eu estar fazendo simplesmente puramente para agradar as pessoas. O que é o dízimo na realidade? Eu vi uma frase do pastor Lucinho, que eu tenho guardado comigo, de que é você dar o primeiro pedaço para quem deu o bolo inteiro. Sabe, não é de que a gente, talvez não vai ser tentada com o meu primeiro pedaço, de que as vezes a conta vai vir cheia lá, os boletos vão vir um monte. Sabe, é que você vai pegar a primeira parte e falar, Senhor, talvez isso possa, eu possa achar aqui para mim, vai fazer falta. Mas eu creio que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor não vai deixar o devorador vir, o Senhor vai multiplicar o pouco com Deus, é muito gente. Isso é literalmente, porque as vezes você consegue pagar as suas contas todinha e você fala assim, não sei como, mas é porque o Senhor, o Senhor realmente nos ajuda. Mas sabe, eles estavam entregando o dízimo para isso, só que sabe uma coisa, a Bíblia fala de que, tem um versículo que se eu lembrar eu vou falar. Mas sabe, se tem uma coisa que a gente rouba o Senhor, é o dízimo do nosso tempo. Sabe, o dízimo, ele não é só o dinheiro, ele é o dízimo da nossa vida, sabe? É sim o nosso salário, é sim, eu estou falando para você não entregar o dízimo que é a Bíblia, como o Bíblia fala, traz ele o dízimo na casa do tesouro para que ache amantimento. Então sabe, para que ache amantimento. Para que a gente possa realmente entender que tipo assim, questão do dízimo, é sim sobre dinheiro, mas não é somente sobre dinheiro. Sabe, se tem uma coisa, o que é o dízimo no caso de 24 horas? 2 horas e 40 minutos. A gente dá a Deus todos os dias, todos os dias, 2 horas e 40 minutos. Não sei vocês, mas eu não consigo dar. Não é sempre, tem dia que se for somar tudo, dá mais. Não é porque a gente se acha, não. Porque a gente, a gente rouba a Deus do nosso tempo, o dízimo do nosso tempo. Quantas vezes a gente fica no pé do celular? Vai, vai, a gente dá o melhor do nosso tempo. O melhor do nosso tempo, a gente está lá no celular, de cara para cima. E tem uma coisa que eu tenho aprendido também, é de que questão de tempo também, a gente não dá o nosso pior. Tinha uma época na minha vida, que tipo assim, funcionava muito eu fazer meu devocional, ler a bíblia à noite. Beleza, aí depois foi surgindo outras coisas, eu não estava conseguindo. Sabe, ter aquele tempo de qualidade à noite. E aí, eu sabe, eu fui alternando e mudando. Mudei para de manhã, sabe, melhorou muito. Sabe, eu tenho aprendido que não é eu dar o pior do meu tempo para Deus, é eu dar o melhor do meu tempo para Deus. Ainda que seja, sei lá, meia hora. Ainda assim, se aquela oferta for de todo o meu coração, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me escutar. Sabe, diz-me do nosso tempo, gente. Não é eu pegar o final do meu tempo, o final do meu dia. Claro, eu não estou falando que se você teve um dia corrido, se você pegar aquele final de dia, o Senhor não vai aceitar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de que muitas vezes nós temos tempo que a gente sabe, a gente não está com sono. Tem um período do nosso dia que, sabe, você fala, nossa, eu estou com um tempo tão legal. Sabe, e você pega e fica lá, ai, vou ver uma série por isso. Ai, estou tão descansado, vou ler uma série. Vou ver uma série. Mas, sabe, a gente não poderia pegar a Bíblia e ler porque aquela hora do dia seria a melhor parte. Sabe, é você falar, Senhor, está tudo contribuindo para que eu leia a Bíblia agora, então eu vou. Sabe, quantas vezes a gente rouba Deus no nosso tempo, gente? Quantas vezes a gente deixa para orar às onze e meia da noite, a gente deixa para orar à meia-noite, e aí ora dez minutinhos e fala, ah, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansado. O Senhor sabe que a gente está cansado. Mas o Senhor viu as três horas que a gente ficou no celular, as cinco horas que a gente ficou no celular. Sabe, porque muitas vezes a gente quer dar vazão à nossa carne, não ao nosso espírito. Pense quem estiver mais alimentado, gente. O Senhor, Ele não quer que a gente só entregue o dízimo, e nesse caso não estou falando apenas do dízimo do dinheiro, do salário, do dízimo do nosso tempo, apenas para que as pessoas vejam o que nós estamos dando. O Senhor não quer que a gente seja hipócrita, o Senhor quer que a gente realmente entregue a Ele aquilo que lhe é devido, porque foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos ajudou. Então saiba que a gente possa realmente não roubar a Deus, sabe? Não roubar a Deus no nosso tempo, porque às vezes o culto é de duas horas, geralmente. Mas e os quarenta minutos? Você ofertou Ele ao Senhor? Você fez o devocional em casa? Você ajudou alguma pessoa? Sabe, de que maneira a gente tem realmente pegado esse tempo que deveria ser de Deus e atribuído para a gente mesmo? Sabe, que a gente possa realmente entender que o Senhor não quer que a gente dizime, que a gente entregue o nosso dízimo, somente para que as pessoas vejam? Porque no fim das contas, gente, é sempre sobre... A gente vai ter que prestar conta entre a gente e Deus, não é entre a gente e as pessoas. Então saiba que a gente possa realmente entender que a gente não deve roubar o Senhor, entender que o que é dEle, é dEle. Daí a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A Deus vem primeiro, a César vem depois. E a gente possa realmente entregar a Deus o que pertence a Ele. A gente, do que tiver que ser da gente. Mas sabe que a gente não possa roubar a Deus do nosso dízimo, do nosso salário, nem do dízimo do nosso tempo com Deus. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.